Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui Meu amor, a distância não consegue nunca afastar Esperança de mais uma vez poder te amar, só você Só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir É meu jeito de chorar, só você me conhece amor Só você, sabes bem quem sou Quando estou sozinha em casa, fico a pensar Se existe um outro alguém tomando meu lugar Se algum dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós, só Deus consegue desfazer Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar Só você, me conhece amor Só você, sabes bem quem sou Quando o fim do dia chega, só penso em te ver O meu coração sozinho grita por você Nada nesse mundo vai fazer me te esquecer Mesmo se algum dia, mesmo se algum dia Um outro amor eu me perder, só você Só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar Só você, me conhece amor Só você, sabes bem quem sou